Chuvas, alagamentos e enchentes podem causar surtos de leptospirose no país. A doença é transmitida pelo contato com a urina de ratos em águas contaminadas. Mas, com alguns cuidados básicos, os pacientes podem se recuperar. Condições sanitárias precárias, combinadas com a presença de ratos, aumentam os casos de leptospirose. Doença infecciosa transmitida pelo contato ou ingestão de água contaminada pela urina dos roedores infectados com a bactéria leptospira. A infecção ocorre a partir de lesões na pele, depois da imersão por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. Os ratos são os principais transmissores da leptospirose e as enchentes propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, ou seja, uma doença que está sempre presente em grupos da população. E na época das chuvas, o risco de contaminação aumenta muito, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, por causa das enchentes, das condições inadequadas de saneamento e a alta infestação de roedores infectados. Essa bactéria precisa de umidade para sobreviver. Então, locais que têm locais alagados, locais na época de chuva aumenta esse risco. Trabalhadores que trabalham em locais de limpeza de esgoto, por exemplo, então sempre vai ter umidade nesse local e são locais que têm infestação de roedores. Então, o risco nesses locais aumenta bastante. O intervalo de tempo entre a transmissão da doença e o início dos sinais e sintomas pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose ocorre de maneira grave. Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. O diagnóstico específico é feito a partir de exame de sangue. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial. Com a antibiótico-terapia, esse quadro se encerra. Então, podem ficar algumas sequelas e que o indivíduo necessite dos serviços de saúde para condições que ficaram em decorrência da doença. Mas nos casos graves, o paciente precisa ser internado. O SUS oferece todo o suporte.